Boa, meu irmão, bate! Parou, 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 parou! Vem, vem, vem! Lá no meio, depois solta! Tá tranquilo, contente teu pescoço aí, bicho! Agora cabe aí! Vem, bate! Aí, ó, conserta, conserta, tá tranquilo aí, ó! Aí, ó! Vem pras costas agora! Vem pras costas agora! Aí, com a base! Boa, boa! Não para! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Aí, ó, vamos defender essas costas aí, bicho! Tá certinho, bicho! Boa, moleque! Boa, né, né? Não tem! Não tem! Se liga no hook de baixo! Se liga no hook de baixo! Se liga no hook de baixo! No gancho de baixo! Piro de baixo! Pelo de baixo! Boa! Boa, né? Tem! 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 Muito bom! Ainda tem tempo! Só relaxa um pouco, um pouco você tá disponível! Ainda tem tempo! Pô, deu pro dentro, hein! Quero abraçar o rosto dele, Zenec! Aqui pra cima, Fabinho! Tranquilo, vamos sair daí, a gente tem tempo aí! Sai direito Fazer o cuízo Dá o braço não Quero abraçar o outro cliente Quero pegar a bateria e se faz Pelo por dentro 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 Ele vai trocar pra cima Naquela lado que ele nasce Se liga naquela perna Dá nada Não tem coisa melhor Pelo por dentro Arrebenta a pegada da calça Bora tudo Já tem tempo ainda Aí, mexe Três minutos Três minutos Três minutos Sai direito Aí, sai Ele vai tomar Pelo por dentro do Boa 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 Winner on mat No. 1, Ricardo Abreu Pinto, de Nova União.